Agora os nossos encontros diários serão aqui, na TV Record Caxias, canal 3, de segunda a sexta-feira, sempre a partir de 12h30 da tarde. Vamos manter a mesma qualidade que sempre marcou o nosso trabalho, com qualidade, ética e a seriedade que o bom jornalismo exige. Não vamos ocupar este espaço ou qualquer espaço desta emissora para promover baixarias, sensacionalismos e picuinhos. Manteremos a mesma postura ética e respeitosa que sempre pautou a atuação de nossa equipe. Diferentemente de algumas emissoras que existem por aí, nós não precisamos inventar histórias. Somos uma equipe formada por profissionais qualificados e competentes. Não fabricamos notícias, apenas divulgamos os fatos. Aqui vamos manter a mesma relação respeitosa com o povo e as instituições de Caxias. As famílias caxienses, que nos honram com a liderança absoluta da audiência local, sabem que nossa emissora prima por um padrão ético e de qualidade nas reportagens feitas por nossas equipes. Ainda lamentamos ter de deixar a rede anterior, cuja parceria parecia sólida, principalmente pela maneira como tudo se deu. Mas aqui não há espaço para mágoas ou rancores, até porque fica o legado do grande e sério trabalho desenvolvido durante todos esses anos. A partir de agora, seguiremos afiliados à Rede Record, mantendo o nosso objetivo de levar informação de qualidade às milhares de famílias caxienses que, repito, nos honram com a liderança absoluta de audiência na programação local da televisão de Caxias.